Bom, a gente permanece aqui na Feira Livre, onde os candidatos estão aqui no corpo a corpo. Está aqui o candidato Aymar dos Santos Ribeiro, também na sua campanha, visando aí o 7 de outubro. Está tudo bem com você, Aymar? Bom dia, graças a Deus está tudo muito bem. Estamos fazendo um trabalho aqui de sapa. Nós estamos tentando mostrar ao povo o que nós poderemos fazer, se ganhar. E também aceitando as sugestões que estão dando para nós aqui, anotando, porque futuramente pode ser que a gente possa botar isso em prática. Aymar, você sabe que o eleitor está descrente de política, não está suportando ele falar em política. Como é que vocês, candidatos, estão convencendo os eleitores a votarem 7 de outubro? Olha, em primeiro lugar, nós estamos aparecendo pela primeira vez. Possivelmente, nós tenhamos que dar uma satisfação muito grande ao povo, porque o pessoal está revoltado. Ninguém quer saber de votar em ninguém. Agora, interessante o seguinte, que a pessoa está vindo pedir Santinho. Então, isso aí muda de figura a coisa. Eu acho que a situação está muito boa para nós aqui. Porque, lamentavelmente, o político ficou desacreditado. O político hoje não vale nada. E o pessoal vem aqui pedindo Santinho, você pode ter certeza que a coisa está um pouco diferente. Aymar, na quinta-feira, dia 6 de setembro, em Juiz de Fora, quando o presidenciável Jair Bolsonaro fazia campanha, ele sofreu um atentado. Como cidadão, como homem público, como é que você recebeu aquelas informações? Como é que você reagiu diante do quadro? Lamentavelmente, mais uma vez, o Brasil faz uma demonstração de burrice. Porque democracia não é nada disso. Agora, eu fiquei sabendo aqui na feira, de que o rapaz lá que deu a facada no Bolsonaro, recebeu uma importância em dinheiro e que está depositado no banco. É outro crime. É preciso que se olhe isso, porque não interessa se é direita ou esquerda. Nós queremos aqui, é político honesto, correto, que bota em prática o que nós precisamos. Trabalho, principalmente trabalho. E outras coisas mais que nós vamos fazer na hora própria, porque se a gente anunciar, os outros podem copiar. Bom, os candidatos vêm aqui para a feira livre porque é uma razão óbvia, natural. Aqui tem um fluxo enorme de pessoas que entram e saem todos os dias. Então, todas as quartas e todos os domingos, evidentemente, quando tem feira. Aymar, muito obrigado por essa entrevista e uma boa sorte na sua caminhada. Eu que agradeço e o povo que usa a cabeça agora, porque está na hora de resolver o problema do Brasil. Eu que agradeço. 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 Eu que agradeço.